Oito meses sem pagar, oito meses sem dar nada. O senhor vinha cobrar, o que ele falava? Minha esposa que vinha cobrar e eles ficam empurrando, aquele negócio de hoje, amanhã, vou deixar e tal. Aí vem, e a gente para não brigar, vinha até que chegou o ponto da gente ter que pedir o ponto mesmo. Mas eu pedi amigável, eu digo, ó, você sai e eu só quero que limpe o ponto, né? Aí você está vendo aí a bagaceira, lajota quebrada. O piso não presta mais? O piso não presta mais. O portão arrebentado? O portão arrebentado, arrebentaram as portas, o banheiro, você viu aí como é que está o banheiro. E aqui ao meu lado está o Hebert da Conceição Silva, que foi citado nessa reportagem por parte do proprietário do prédio lá na rua Getúlio Vargas. O Hebert também solicitou a nossa equipe de reportagem para esclarecer para a sociedade bacabalense a verdadeira história dessa situação. O Hebert, seu nome foi citado nessa reportagem, inclusive o seu Barbacena teria falado a respeito de oito meses de aluguel atrasado. O que é que você tem a falar nesse momento para toda a sociedade que está assistindo essa sua entrevista, que repercutiu bastante, não somente na cidade de Bacabal, como também nas redes sociais? Então, né, o que é que eu acho? Eu acho que, primeiro que eu acho que é desnecessário, desnecessário, porque até então, se vocês bem sabem, a farmácia continua no mesmo local. E a farmácia é administrada pelo meu irmão, que eu acho que nenhum dos dois merece passar por esse constrangimento. E ela é no meu nome, no CNPJ, então eu não fiz nada de errado. Então, eu acho que tudo que se quebra, se conserta e tudo que se suja, se limpa, né? O que eu fiz foi o quê? Fui na casa dele, não encontrei, duas ou três vezes eu fui, não encontrei ele, solicitei ao filho dele, perguntei se eu poderia entrar lá no prédio para até recolher o resto do material que eu tinha lá. Como mostra na gravação, vocês veem que ainda tem maquinário lá. Eu não poderia fazer nenhum tipo de limpeza se eu não tivesse terminado de limpar a questão das máquinas. E eu vi também na entrevista que foi mostrado banheiro sujo, disseram que estavam quebrados, mas também não citaram que foi eu que fiz o banheiro. Também não citaram que o ambiente que vocês fizeram a entrevista lá, que foi eu que construí. Foi eu que construí aquilo ali. Então, eu só acho que foi desnecessário isso. Eu não sou palhaço, eu não sou moleque, eu não sou bandido, eu nunca tive passagem pela polícia. Só que eu fui, me senti humilhado. Ué, mas em relação a respeito do atraso, o que você tem a falar? Tem algum contrato, alguma coisa assim? Em sete anos, nunca recebi contrato nenhum. E nunca recebi também nenhum recibo de pagamento de pagamento. Eles não me entregavam, eu não sou obrigado, eu sou obrigado a pagar. E eles são obrigados a me entregar um recibo. Os recibo que eu tenho, eu preenchi e pedi para ele assinar. Só que eu sou ocupado, eu sou corrido, eu sou um trabalhador. Eu não sou nenhum cara desocupado. Quando eu pagava, eu criei o recibo. Se ele não sabe da informação, se o Sr. Barbacena não sabe, tudo que eu acertei com ele, que foi acertado com ele, foi pago para a esposa dele. Tudo. O atraso que teve, realmente houve atraso no período da pandemia. A gente estava fechado, não estava podendo trabalhar. Ele chegou até mim e pediu uma negociação, perguntou se eu poderia pagar valor X. Esse valor X que ele combinou comigo, eu assumi esse pagamento e a responsabilidade de pagar. E eu não sei se é do conhecimento dele, mas esses valores que eu assumi com ele, foi pago para a esposa. E por que não fizeram entrevista com a esposa? A esposa devia estar lá no ato, porque ela recebeu o dinheiro, não me entregou nenhum recibo, mas eu tenho um testemunho que foi pago. Entendeu? Então não tem nenhum aluguel atrasado? Da minha parte, não. Se houvesse algum tipo de aluguel, por que a farmácia continuaria no mesmo lugar? Tudo que eu acertei com ele, que foi combinado com ele, eu paguei para ela. Eu só acho que faltou comunicação entre os dois. E eu não tenho nada a ver com quando não há comunicação em casa. Eu não vou entrar nesse âmbito familiar. Eu não vou entrar nesse âmbito familiar. Mas só que o que foi acertado com ele, o valor que ele me pediu para eu pagar, foi pago para ela. Entendeu? Eu tenho um testemunho, meu irmão que fez o pagamento a ela. Tinha várias pessoas no momento que podem testemunhar que foi feito o pagamento a ela. Então, em relação a essa situação, que o senhor Valvacena também chegou a falar para a nossa equipe de reportagem, sobre aluguel atrasado do prédio lá que foi encontrado naquelas condições, foi tudo resolvido com a esposa dele? Ele não cita que a esposa dele não ficava para receber o aluguel? É o que eu estou falando. Foi acertado com ela, não com ele. Eu não sei se é do conhecimento dele, mas ele devia ter chegado. Eu acho desnecessário, porque ele podia ter chegado até mim. Se os vizinhos lá perto sabem que eu não sou ninguém enrolado, eu não tenho nenhuma passagem pela polícia, eu nunca enrolei ninguém. Eu acho que eu me disse a mais respeito. Se eu estivesse devendo, eu passei sete anos, se eu for um mau equilino, quem é mau equilino não passa esse tempo todo. Não passa sete anos lá num lugar desse. Ele disse que teria me procurado também. Você recebeu algum recado? Ele nunca me procurou para assinar o contrato. Se ele disser para mim que foi na minha casa e não me achou, eu não digo nada. Gostei de disser que foi lá no local do trabalho e não me achou. Os próprios clientes são testemunhas. Eu vivia lá, eu vivo para o meu trabalho. Se você não me encontra na academia, você me encontrava na farmácia. Eu era atendente da farmácia, eu atendente da academia, eu tinha os meus turnos nos dois lugares. É impossível não me encontrar. Como é que vai ficar essa situação com o proprietário e você também, que era um equilino lá? Qual é essa confusão aí? Eu me fiquei extremamente ofendido, me senti humilhado. Eu achava que se ele quisesse que eu limpasse o prédio, bastava ele me delegar a chave e que eu ia lá. Eu falei para ele que eu ia limpar. Eu não questionei nada. Eu falei a questão dos benefícios que eu estava deixando. O banheiro que vocês mostram lá quebrado. Quebrado não, não está quebrado, está sujo. E o ambiente lá que vocês fizeram a gravação foi eu que construí. Eu construí três banheiros lá, eu construí a parte de 80 metros quadrados lá, foi eu que construí. E a respeito do cadeado que eles queriam trocar dessa troca de cadeado? Mas houve, realmente eu troquei, eu assumo que eu troquei, mas foi com consentimento do filho dele. Antes de ir lá, eu fui lá na casa dele, perguntei para o filho dele se eu poderia trocar o cadeado, não trocar o cadeado não, tirar o cadeado para me retirar as coisas, porque eu precisaria mudar. E quando eu terminasse, eu levaria o cadeado de novo, um cadeado novo com uma chave nova para ele. Foi assim que eu fiz. Você acha que faltou falta de comunicação entre a família? Eu acho que faltou falta de comunicação entre todo mundo, entre eu e ele, entre ele e a mulher, entre o filho e ele, porque eu falei com o filho, o filho me liberou, a mulher acertou, ele acertou o valor comigo, eu acertei o valor com a esposa dele, e eu acho que faltou só, foi comunicação, mas também mostraram uma imagem tão feia. Então, eu quando eu recebi o prédio, eu recebi ele e fiz a reforma do prédio. Eu que fiz a reforma do prédio. Eu fiz banheiro, eu fiz uma área lá, tem uma cobertura, até combinei com ele, ele falou assim, não, não tira o teto não, porque qualquer despesa que venha dar, aí fica por conta. Eu disse, não, tudo bem, não faço questão não. Eu fiquei sete anos, nenhum equilino, mau equilino, fica sete anos alugando um prédio, com um aluguel que não é barato, quatro mil reais não é barato, é um valor, é até um valor muito grande. Nesse período de pandemia, eu assumo, foi um período difícil para todo comerciante, não foi só para mim não, foi geral, foi no Brasil todo. E todo comerciante, né, flexibilizaram, negociaram, deram desconto, e assim ele fez para mim, ele falou para mim, ué, você vai pagar tanto. E o valor que ele combinou comigo, foi pago para a sua esposa. Já que você não teve a oportunidade de estar frente a frente com ele, o que você gostaria de falar para ele, que está assistindo essa sua entrevista? Se ele assistiu a entrevista, se ele quiser entregar a chave para mim, ele sabe onde é que eu estou, eu vivo no meu trabalho, me entregue a chave que eu mando limpar, que eu já até paguei uma pessoa para limpar.